Fala Agusti, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Alex Frost Games, eu sou Alex Frost e aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre uma arma que a gente coleta ao capturar ou eliminar a Katia Massimova no modo Conquista. Ela fica lá na Ilha Golem, ela é, digamos, a última chefe, a última boss aqui do modo Conquista que é muito legal por sinal, a gente tem vídeo aqui no canal da minha captura, né? E quando a gente elimina a gente ganha uma arma. E essa arma é a SR-3M Exploração e é nesse vídeo que eu vou falar sobre ela. Lembrando que a gente tem uma playlist enorme aqui desse jogo com várias dicas, várias coisas, easter eggs, dicas de localização, dicas de raid, as campanhas, tudo no modo extremo e imersivo. Dá uma olhada aí no canal. E tem também o modo regular que foi o começo, né? O começo do jogo só tinha modo regular, também tem aqui no canal. Então dá uma olhada, mas qual o canal mesmo? Alex Frost. SR-3M Exploração, uma variante da SR-3M, que é uma arma russa. E essa aqui está como uma DMR, um fuzil de atirador designado. Vamos dar uma olhada nela aqui, primeiro dar uma limpeza nela e vamos olhar a parte das estatísticas. Eu estou na frente dela, mas eu vou falar para vocês e aí vocês podem ter uma noção de como é. Está bem aqui atrás de mim, né? O stats. Ó, precisão dela. Para a média distância, muito bom, manejo bom, alcance bacana. Essa aqui, eu acho que ela tem um pouco de alcance a mais do que as outras. A gente vai ver porque a queda da bala das outras duas SR-3M, ela é muito rápida. Menos de 200 metros a bala já está caindo, então você tem que fazer um tiro inclinado para poder acertar seu inimigo a mais do que essa distância. Mobilidade também está dizendo que é boa e aqui está dizendo que ela não tem muito recuo. Será mesmo? As outras duas também estavam dizendo isso, mas tinha um recuo. Dá para você controlar e você minimizar um pouquinho com os acessórios que a gente vai colocar daqui a pouco. Dano, 34, cadência 900, uma cadência ótima. Acho que é igual da M4A1, se eu não me engano. O pente aqui está com 30 balas, munição 7.6 e recarga muito rápida. Menos de 3 segundos é uma recarga boa. Ainda pode ser melhorada com os acessórios. Conversão para a DMR, ou seja, a variante da SR-3M convertida para a DMR, tendo maior alcance, mas com restrições de gatilho. A gente vai ver isso logo mais. Vamos dar uma olhada nela aqui. Olha, bonita, né? Ah, bonita. E vamos colocar agora o loadout que eu acho que vai ficar legal para ela. Se a gente colocar o carregador pequeno, a gente vai ter uma melhor velocidade de recarga. Só que a gente pede 10 balas. Eu prefiro, porque recarregar mais rápido com ela seria melhor. Eu prefiro. Aqui, o que eu vou preferir? Como ela está de DMR, eu vou colocar o telêmetro para ter maior alcance. Poderia colocar o pack para ter mira? Poderia, mas vamos utilizar o telêmetro aqui para essa arma. Já na mira, eu vou utilizar uma VC-16, mas eu acho que eu também utilizaria aqui uma mira digital. Eu acho que eu vou preferir uma mira digital. No meu caso, você pode escolher outra, tá? Na coronha. Essa coronha aqui é bonita pra caramba para ficar nela, né? Mas vamos dar uma olhada nas outras. São só skins. Então, eu prefiro deixar essa coronha que fica mais bonita nela. No trilho inferior, você pode aumentar ainda a sua distância, né? O seu alcance da bala, dando mais 10% de alcance, diminuindo a inclinação na hora de atirar. E também tirando o recuo horizontal. Ou você pode colocar o bipé para o em dianteiro, que você vai diminuir em 15% o recuo vertical, mas vai aumentar o horizontal, vai aumentar o tempo de recarga. Então, vai ficar com 5 aqui, rebatendo aquele que a gente deu a mais por causa do cartucho. E vai ter alcance também. Eu não sei se isso aqui é uma coisa boa. Pode até ser porque ela tem recarga rápida, mas sei lá. Não sei. Pode ser uma boa. Punho com bipé. Você vai tirar 7% do recuo vertical, ganhar mais 10% de alcance, mas vai perder velocidade ao mirar. Mas se você estiver usando maestria, sua mira ainda vai continuar rápida. Então, elas por elas. Aqui nós temos os outros que vão tirar recuo vertical. Esse aqui é o punho de dianteiro vertical leve que vai tirar recuo vertical. Vai dar mais velocidade para mirar, mas vai perder velocidade de recarga e vai dar mais recuo horizontal. Não sei se é uma coisa boa. Esse aqui é até uma coisa boa, mas você vai ter que ter um domínio na hora do tiro inclinado. E aqui é o trilho normal. Dentre esses aqui, eu acho que eu prefiro o bipé. Deixa eu dar uma olhada no punho com o bipé e olhar direitinho. Bipé, punho com o bipé. Bipé. Prefiro o bipé. E assim ficou a nossa arma. Perceba que ela tem até umas espadas ali, na parte do silenciador dela. E esse detalhe é muito interessante. Está vendo as espadas ali? Lá na direita. E tem também umas... parece que são umas folhinhas. Eu não sei. Quem souber mais sobre essa arma, comenta aí. Deixa um comentário falando por que tem essas espadas ali e aquelas folhas também na parte do silenciador. Muito interessante, muito legal. E a arma ficou desse jeito. Então, vamos dar uma olhada agora no tiro com essa arma. Olha, ela é grande, né? Ela é bem bacana. Foi até uma arma que eu falei quando teve o trailer, o teaser trailer da Operation Motherland. Eu falei, que trabuco é esse daqui? Eu nem sabia qual era. Porque a SR-3M que aparece no Wideland nem parece esse tamanho aqui todo. Parece ser menorzinha, né? E aí está aí o trabucão que eu falei naquele vídeo. Quem perdeu o vídeo, dá uma olhada aí. Foi a gente comentando sobre o trailer da Operation Motherland. Bem, o tiro dela é esse. Tiro triplo. Acho que eu prefiro usar assim. Recarga. Recarga rápido, hein? Aí, o que a gente vai ter aqui da restrição, acho que vai ser isso, né? Porque a gente não pode mudar. A restrição seria essa. A gente não pode mudar. Ou é tiro único, tiro triplo. Deve ser essa a restrição. Porque, ó... Muito rápida. Agora, vamos ver a distância que essa bala cai. Deixa eu ir para uma posição mais abaixo. Vamos para um terreno ali na linha do horizonte. E a gente vai dar uma olhada... Por exemplo, aqui mesmo, ó. Tem aquela árvore ali na frente, ó. Essa árvore aí, ó. Vamos olhar aquela outra ali da frente, ó. Opa, espera aí. Olha lá, está vendo a queda da bala? Deixa eu colocar assim para vocês verem. Deixa eu ir mais para frente. Mirando aqui. Ó. Ela cai antes de chegar na árvore. Está vendo? Vamos ver a distância? É aquela árvore lá, ó. Aquela árvore lá... 366 metros. Então, antes dela já está caindo. Não dá para eu saber exatamente onde está caindo. Porque eu teria que estar com outra pessoa aqui. Com o drone e na distância para a gente saber qual seria a queda dessa bala. Mas, ó. Mirando de novo lá, ó. Está vendo? Ela está caindo um pouco antes. Mas é isso. Eu acho que essa arma é uma boa arma para média distância. Eu não arriscaria tanto em longa distância. Mas, se você for arriscar em longa distância e estiver sozinho, Aí, em vez de você mirar assim reto, ó. Você mira mais para cima para cair no seu inimigo. Esse é o tiro inclinado que você vai ter que fazer para dar um ajuste no seu tiro. Eu queria saber se tem algum inimigo aqui. Vou até botar a respiração aqui, ó. Respire só. Onde vai pegar o tiro, ó. Pegou nas costas dele. Qual a distância? Vou olhar aqui de novo. A distância daqui para ali, ó. 141 metros. Acho que é uma boa arma para média distância. Muito. Ah, as três eu gostei. Só que vai depender de você e da missão que você vai ingressar para saber se ela vai ser boa para você também, tá? Espero que você tenha gostado. Quero saber de você aí nos comentários o que você achou dessa arma aqui. Se você está utilizando. E se você souber a história daquela espadinha com as folhas, comenta aí também. Até a próxima, Ghosts. Fui.